Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eliasco, aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada, espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Tá alto, e pelo que eu tô entendendo aqui, vamos lá. O último round, daqui a pouco a gente fala mais por aqui, Gafolo, finalizando o primeiro PCM, traz de volta a eliminação, sofreram ali seus companheiros de equipe, mas é um 3x1, a C4 tá ali no coqueiro, né? Tá bem distante do Bombe, disparos rolando aqui, eliminação do Venoseira, 1x0, Paquetá, isso aqui, Gafolo. Então chama atenção na queda por ali, o primeiro jogador dentro do Bombe agora com a flashback de abertura, eliminado, trazendo eliminação e caindo na sequência do outro lado ali, finaliza o dele. Na resposta, o Lux pega o crânio do Destiny pra coleção, 2x2, C4, e agora o sistema de retake a ser trabalhado pela varanda, aparentemente. Vem a movimentação da equipe da Paquetá por aqui com o Ale, disparos na smoke, chamando atenção, enquanto seu companheiro de equipe trabalha pela região do fundo, mais uma smoke fechando a visão por aí. E o Venoseira partindo pra cima lá pela região do fundo, ganhando espaço na movimentação, o Sport, o primeiro adversário dentro do Bombe, dentro dos disparos, não conecta, um tiro do outro lado. Na resposta, o Ale se movimenta, a Venoseira caiu, o Lux é quem fez o abate, o Hult sobrando com o Lux contra o Ale. As liderais da smoke, 2x1, provavelmente por aqui, Napa. 2x1. Crava bem o pixel, espera o trabalho acontecer, enquanto isso, o Wood chega na movimentação também pela região do fundo, o Ale tira a cara. Acho que aqui é um 3x2, o Napolé não tem como jogar esse round. Não tem. Ele tem 24 de vida, ele vai correr, 3x2 por aqui. Onde é assalto por ali, tá num pixel perdido, vendido. Napa, Molotov agora pra cima dele, eliminação dupla, pra cima de 3x2, fez uma boa, Napa. Disparos pra cima do Wood, 2x1, 30 segundos, C4, solo. Tem agora o trabalho do Ale, avançando na região do fundo, vem trazer de volta o Wood agora. Com uma smoke, ele vai garantindo mais espaço pra dentro do Bombe. Dois vivos apenas da equipe da Paquetá, mas o XNS, com 3 kills, Napa, garantiu uma barbaridade de round pra sua equipe. Le finalizo! Fecha a mira, espera os jogadores trabalharem, o Lux consegue o abate, mas mesmo assim foi muito punido. Agora é quem faz a marcação, o Venonzeiro atrás de volta do outro lado, tem movimentação chegando por aqui. Com o Lux traz a eliminação pra cima do Gafolo, o XNS na sequência pegando também o Phelps. 3x2, C4, pode ser colocado no solo. E aí, não tomou disparo, subida na rampa, eliminação do Wood pra cima dele. Agora traz de volta o Ale, parte pro Bombe, agora com o Tonks que tá sozinho, pegando o primeiro jogador que tá vindo na sequência. Desparos rolando, o Destiny não acha eliminação, também não acha disparos. E a movimentação vem pra cima do Ale, que cai nas mãos do Lucão. E tem agora na sequência de round, o Venonzeiro trazendo de volta duas vezes pra cima. De VSM, Phelps caindo nas mãos do Lucão. E 3x3, C4 no solo. E o Lux cortando a rotação de Alp sem colete, Napa. Agora que eu reparei que ele tá de AWP sem colete. Ali na entrada da Double Doors, tem agora a movimentação do Destiny por aqui. Toma! Caindo nas mãos do Lux! 6x4 no marcador! Por aqui, 6x6 no marcador! 5x5 dentro do round, pode falar. 30x40, mais ou menos. É, eu nunca lembro a quantidade exata de vida que retira. Por que nunca fiz isso? Sou completamente contra o TK. Sei. Eu sou, eu sou, Napa. Não gosto dessas coisas. E aqui o Destiny finalizando o Lucão. Eu nunca fiz isso com você, eu acho. Acha, né? Não, já fiz sim, várias vezes. E é só um tiro de alerta, Napa, né? Pra você se conectar à partida. Eliminação aqui do Gafolo pra cima do Lux. Traz de volta o Felpera por ali, preso na foranda agora na movimentação no 3 contra 2. Caiu na bacia, tem o primeiro jogador no pulante, tenta os disparos por aqui. O Gafolo ganhando espaço. Enquanto isso, o Woody lá do outro lado, Napa. A questão é, nas costas do Felps, já chega ali o Venoseira. O Woody sozinho com 30 segundos, leva o primeiro. Tenta a passagem pro bombe, consegue... Vai plantar. O espaço, pelo menos, pra colocar C4 no solo e jogar o 2v1 na sequência de round. Vai pro plantio de C4. Dois jogadores vivos por parte da equipe da Paquetá. Contra ele, o Woody de AWP. Ele crava aqui a mira na região da varanda, não acha ninguém. Jogadores subindo ali na marcação pela base CT e também pelo fundo. Ele escuta a movimentação e ele já... Nossa, eu ia falar que ele tinha que ser o bom, né? Do fluxo vem a flashbang, ele devolve... Olha a volta do Desch. Por ali o Gafolo, agora na movimentação. Tem que o disparo pra cima do primeiro. Desch indo pelas costas, finaliza dois jogadores. Tem agora a movimentação pela varanda. Eliminação do Gafolo por aqui. O Felps sozinho dentro do bombe. Outra quatro jogadores de 3 de vida. Levou a melhor pra cima do primeiro. C4 fica pelo caminho. Provavelmente o 8x6. Acho que é isso que vai acontecer. Questão de tempo, Napa. Porque em 20 segundos, o cronômetro vai. E o Felps precisa sobreviver com essa K. Deixa mais muito por ali. Vai tentar sobreviver acima de tudo. Vem pro trabalho. O jogador XNS perdendo também na troca de tiros. O Felps agora parte pro bombe. 6 segundos, 5 segundos. Acho que o terceiro adversário. Finalização dos 10. Ele escutou pelo menos 3 jogadores, Napa. Aqui o VSM pulando pra dentro do bombe. O Ale pega o segundo. Cai na sequência. O Lux agora é quem faz o abate do seu adversário. Deixando num 3 contra 2. E a C4 colocada no solo. O último round da primeira metade, Napa. Proibidinho, né? O XNS vindo aqui pelo meio. Tem a movimentação nos disparos na smoke. O Felps continua marcando aqui na região da Xbox. Ele tem a função muito forte. Nossa. Só que o XNS tem uma K nas mãos da amarela. É. E uma noção absurda, né? Porque olha... Olha a chance de passar ali e olhar aquele pixel. Entrada no bombe acontecendo. Disparos rolando. Pega o brilho. A sequência de round finalizada pelo Gafor. Partindo com... Susto do Cid Moreira. Aí sim. Vai ter susto. Ataque acontecendo com o VSM segurando por aqui. O XNS pega a eliminação por cima do Odio. O outro lado dentro do bombe. O VSM tá fazendo a marcação. Agora eliminado pelo Dash. Terceiro jogador do Lucão. E também abatido por aqui. Espaço ganho por parte da equipe. Paquetá, Napa? E olha, a movimentação aqui do Phelps é de recuo. Ele não dá indício de que vai pro round. Enquanto isso, o Lux vai ficar marcando aqui a saída dos jogadores. 9x7 para a equipe da Paquetá por aqui. 9x7 para a equipe da Paquetá. Olha, o Pistol vira por aqueles, amarelo. E num round perfeito, hein? Não conseguiu eliminar nenhum jogador. A não ser que alguém queira ceder espaço, né? Mas não conseguiu eliminar nenhum jogador. O Alê vai morrer no estômago da C4. Não, vai não. Pegou a eliminação pra cima do Lucas e saiu vivo, Napa. Aqui o Phelps sobrando na região aqui do fundo. Tamo junto, Regis. Tamo junto. Aqui a gente vai, independente do horário, independente da quantidade de jogos, independente do que tenha que fazer, a gente vai continuar trabalhando. Vocês merecem isso, vocês merecem todas as transmissões e a gente tá aqui pra isso. Exatamente. E eles nunca vão entender a gente, viu? A gente pode fazer o que for, eles vão criticar, vão falar besteira, nunca vão entender o nosso rolê. É nóis, Guto. Desculpa a zoeira, mas estamos sempre juntos. Mesmo você não me seguindo. Boa defesa. 11 é o outro. Muito bonito. Pedindo aqui também. Passagem pro B. É, só que aí tem o Woody ali, muito bem posicionado. O Gafullo traz de volta pra cima do Phelps, crava a mira por aqui. 20 segundos. E aí demorou uma eternidade a equipe da Paquetá pra jogar. E tenta achar espaço agora no bombsite da ANAP. Eliminação do XNS pra cima do Lux. Flashbank agora pro avanço dos seus companheiros de equipe que passam pela varanda com a C4. E acharam o plantião. O V2, Napa. HE pra dentro do move. O Ale vai ser eliminado por ali. O Gafullo tá pra ele, inclusive, trabalhar. E agora o trabalho aqui do Gafullo é apenas ganhar tempo, Napa. Subiu dele no pezinho, eliminação. Ih, ganhou bastante tempo mesmo. Eliminado pelo VSM. O ZNS agora sobe a movimentação. Eliminado também pelo VSM. O posicionamento pra sequência de round. Hum, foi visto. Aí foi visto. Troca-tiros eliminado pelo Lux. Que tava ali cortando a rotação. C4 ainda não é colocada no solo, mas demora uma eternidade também. Pra que tá, hein? Ué, ué. Aí, ó. Olha agora. Olha aí. E a hora que decide colocar C4 no solo, como é que vem? Fica ali, preso dentro do bomba. Agora a movimentação feita com a C4 sendo plantada. 4 contra 3. O Dreskini com 7 de vidro. O Gafullo dentro do bomba e pegando a primeira eliminação. O Dreskini por ali. Na sequência de round. Consegue o espaço Lux. Traz de volta a eliminação que sofreu seu companheiro. Com o Ale finalizando dele. Gafullo também abatido pelo Lux. Que fica sozinho no round. O Ale, na pele mirado. É. Justo. Justo. Mas querendo, vai ser um jogão, tá? Vai ser um baita de um jogo. Por aqui. 5 contra 3. E 12 a 11. Fluxo virando a partida. Muito provavelmente, Napa. Felps aqui finalizando o Gafullo. Tem Molotov agora pra cima do Ale, que tá ali. Deu errado essa Molotov, viu? Boa, hein? Agora fica ali o Wood trazendo a eliminação com o Venonzeira. Finalizando o Felps na sequência de round sozinho contra 4 jogadores. C4 no solo. Passando agora pra região do Ale. O Flamengo tinha o Zico. O Corinthians tem a ziga. O Zica, né? É, o Zica, no caso, que é o Gaon. Bom, aqui. 4 contra 3. Espaço ganho aqui pelo Felps na eliminação do Venonzeira. Fica cego ali na movimentação. Agora o XNS tomando alguns disparos. Consegue sobrevê. Agora dentro da Smoker. Tentando trabalhar o restante de round. Com o Ale chegando no auxílio. A eliminação pra cima do Venonzeira. Saiu voando no Superman ataque. E agora o Ale sozinho contra 4 jogadores. Difícil. A vida dele. 3 é 11 por aqui. Poderia ter uma disposição melhor de armamentos. De repente num pistolete. Alguma coisa assim. Agora o Lux de Algui nas mãos. Finaliza dois jogadores. Parte pra cima do terceiro adversário. Pra tentar pegar a informação dos jogadores que estejam no pezinho. Ele atinge os adversários. Tem a movimentação do Lucão. Se na flashbanker ele leva a melhor pra cima do primeiro. Não derruba o segundo. Deixa muito machucado. Agora sim derruba o segundo lado. Outro lado. Venonzeira atrás de volta. Sozinho no round. Pegando o segundo. Caindo na zona do Woody. Off Destiny. É, e aí? Um por um. Aqui dentro desse round, Napa. 1 L.D. L.D.Q. L.D.Q. o quê? Bruno L.D.Q. Muito obrigado pelo sub. Se inscrevendo aqui na Galoeste TV. Tamo junto. Por fortalecer o canal aqui conosco. A voz acabou, mas valeu. Não, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Já não tem mais voz não, amarelo. Vou falar baixinho aqui. Tá ruim de novo? Não, ele tá ruim ainda. Eu tô ruim ainda. É. Não é. Hoje o dia inteiro aí com a voz abalada. Mas, né? Como a gente não tem como fazer a troca, então a gente segue de qualquer jeito. Vamos mais. Não tem problema, não. Aqui, amarelo. Garante a vitória no mapa. 1x0. Para a equipe do Fluxo. O velho tá cansado. É de você, tá? Isso aí. Eu garanto que hoje eu vou até o fim. Mas amanhã não, amarelo. Amanhã só apareça de noite para a Fire League. Que beleza, Nava. Vamos lá. 4 contra 3 por aqui. Qual foi o aviso? O aviso é que se for pro overtime aqui, o Nardim tá banido. Se for pro terceiro mapa também. E se acabar 2x0 também. Então ele não tem mais pra onde correr. Peguei ar com ele. Tá banido. Pronto, falei. E aqui um 4x2, Napa Phelps. E Lucãozinho sobrando contra 4 jogadores. O Phelps aqui faz a movimentação e marcação dos 2 jogadores passando para a massa CT. Deixou passar ali o primeiro, o peso abate o segundo. Nos disparos, ele não conquista a eliminação. Pula no pulante, vai tomar. Tá bom, cara. Opa! 1x0. O Paquetá por aqui. E ele, a lei, garante sim. Na anti-flash e na movimentação, o Lucãozinho fica atrás da Molotov. Primeira flashbang feita. O Phelps tá por aqui, disparos rolando. Chama atenção. Enquanto o Phelps no pezinho, pega a eliminação para cima do primeiro. A resposta com mais uma aqui. O pra cima também do Destiny por ali. Centro fica pelo caminho. 40 segundos, 5v2. E aí o round fica ruim pra Paquetá. C4 dropada. 4 jogadores no bombsite da A. Smoke fechando a passagem do Xuxa. E aí? Como é que joga esse instante de round, Napa? Tem agora a K47 por ali nas mãos do Venonzeira. O Phelps troca tiros. O VSM eliminado. O Phelpera mais uma aqui pra ele. A terceira no round. Parte pra cima do Venonzeira. A tripla agora sabendo que tem jogador na piscina. 5v2 de cada lado. Na flashbang. A abertura feita pro BSM trazer a eliminação pra cima do Alê. Trazendo de volta. O Gafolo pega o Lux do outro lado. Dentro do Bomb. 6 por a 3. O Vood eliminado também pelo Alê por aqui, Napa. E aí? Creio que é um 3x1 dentro do round. Vamos ver como é que vai ser essa sequência. Porque olha, a C4 tá voltando, tá? O Bomb dá, tá livre. E o Alê tá por ali chamando atenção. A bicicleta pra tentar pegar algum tipo de informação que não conquista. C4 rotacionou. Deixou o Venonzeira lá no Bomb 7 da B. Entrada acontecendo por aqui. O Alê pega a eliminação pra cima do primeiro. Fica no meio do Bomb agora. O Woody trabalhando sozinho contra 3 jogadores. Dá o HS, mas não finaliza. Parte pro jogo. Ganha espaço e movimenta. Pega o primeiro K na sequência. O Lux traz de volta do outro lado. Dois contra dois. Alê e Destiny machucados contra Lux. E VSM partido pro jogo. Um jogador é o Lux avançando aqui pelo meio. Tem gente literalmente na frente dele fazendo a marcação ali pelo avanço do Xux. Ele faz a abertura, eliminado. Agora sozinho o VSM. Dois de frente pra ele. Um na cabecinha e um ali pelo Xux. O Alê tá muito ralfado. Onde? De vida. Não pega informação ainda do VSM que parte pro Bomb. O Alê segura o tempo aqui pro seu companheiro de equipe rotacionar. E buscar espaço pelo campanário. VSM sozinho. Ele tem kit, Napa. Não tá num bom começo de mapa que o VSM espera a saída da equipe da Paquetá. Agora sim ganha tempo e espaço dentro do round. Trazendo de volta a eliminação. Em cima dele. 5 a 2 por aqui, Napa. 5 a 2 com um round de economia. E por aqui uma eliminação pra cada lado por enquanto. Agora o VSM passando aqui no meio das mocos. Esporta o adversário. Faz a eliminação. O C4 fica pelo caminho. Do outro lado rolando troca-tiros com o Felps. Eliminando o XNS por aqui. O Verãozinho atrás de volta. Na sequência pra cima do UD. 2 contra 2. De novo. O que é possível e o que é capaz de fazer. Aparentemente pra ele aqui você tá nocauteado. Mas o que o U não tem em pé é a sua vontade de ir lá. Tem uma mensagem no chat, Napa. É o final é lindo. Assim, ó. Solta. Só faz. Só solta. Bora, amarelo. O VSM conquista a primeira. Vamos lá. Agora ele pegou pesado, Napa. 5 contra 4. O Felps avançado por aqui. Tem a movimentação e eliminação pra cima. Do XNS. O VSM conseguiu coletar essa primeira eliminação. Um avanço besta. Não precisa. Pode ser dele. Chegou aqui o Destiny agora. O UD também. Um avanço estranho ali. Olha a falha. Do Lucãozzi. O Felps agora na movimentação pela passagem do Nip. Tenta ganhar espaço aqui pro Xuxa. C4 chega no bombe. Pode ser colocado no solo. Vai ali havendo planta de C4. Enquanto o Felps se movimenta e é eliminado. 8 a 2 agora numa falha de movimentação do fluxo, Napa. Rodriguinho, underline Nepo. E também ao X Sorento X. Não sei se é fã de Cavaleiro do Zodíaco. Mas o mesmo nome de um cavaleiro ali de Poseidon tem. Por aqui. Movimentação do Venonzeira. Eliminação do UD. Trabalho de volta pra cima do Venonzeira. Por aqui no 4 V3. Vai ganhar espaço o UD, Napa. Ele vai tentar fazer eliminação ali pra cima de um jogador que deu os pulantes por ali. O Alê ficou na movimentação pelo carro. Enquanto isso a rotação acontece do outro lado. Pra tentar ganhar espaço pra dentro. Dá por enquanto não. O ataque de fato aqui aparentemente é pra B, Napa. O Felps viu o jogador no campanário. Desconfia. Elimina agora o XNS por aqui. Deixa uma ganha no meio do bombe ali. No meio da marcação pela região do meio do mapa. E agora sim o ataque acontece pra B. Quem faz a marcação por ali? Lucão, Zinapa. Sozinho. Três jogadores vindo pra cima dele. Ele se movimenta. Pega o primeiro. Pega o segundo. O terceiro. Vem pra cima agora. Com a flashback arremessada pro ar. O jogador não fica cego. O Destiny fica na piscina por ali. Os dois cegos do Destiny levam o melhor. C4 dropada. Colocada no solo pelo Destiny. Dois contra um por aqui. E aí. A equipe do Fluxo tem como tentar esse E.T. Que agora é um 2 V1. Só que o teste, Zinapa. Ele tem um 1x1 aqui inicial na base CT. Que não é bom. 8x3. 8x3. E tem que... Ai, ai. Movimentação do B. Que avançando. Pega a eliminação pra cima do Oleg. Ganha espaço. Movimenta e elimina também o Venonzeira. Agora na volta do Closifé. Pega aqui o Destiny também. Eu não aguentei, Napa. Desculpa, cara. Bom. 8x4 por aqui. 8x4 por aqui. Amarelo Raul. Partindo pro B. Da bem por aqui. A passagem acontece com o B. Abrindo o pixel. Eliminando o primeiro jogador. Na sequência já é o Halux. Dentro do Bombe ganhando espaço agora com mais uma eliminação. O Ale traz de volta pra cima do VSM. Ganha espaço agora na movimentação pra cima do Lucas. Eliminado também na sequência por aqui. Dois vivos apenas. O Lucas com 10 de vida sobrevive, Napa. Por enquanto. O Felps salva a vida do... 9x6, 8x7. Padrão. Abertura feita pelo Udi aqui com a eliminação pra cima do XNS. O Felps sabe dessa passagem. O Lucas e dentro do Bombe garante uma eliminação. O cara na sequência. E o Udi tá por ali com o Felps espotado dentro do round. Agora eliminando o Ale. Traz de volta o Cafolo pra cima do VSM dentro do round. Fez contra dois. Destiny dentro do Bombe. Molotov. VHA ele faz a eliminação do Felpera por ali. Tentando buscar espaço o Udi agora na eliminação. Que não sofre ainda. Consegue sobreviver. Não forma na preliminal dele. Levou a melhor pra cima do Destiny sozinho agora. Dentro do round. Ele pegando a eliminação. A vida na frente. Round pistol da segunda metade. Fluxo. Atuando agora de TR. Enquanto a Paquetava. São jogadores pegando a eliminação. O XNS do Cão se der de volta. Tem agora mais três dele na Pio VSM com a quarta kill. O XNS sozinho no Bombe. No Bombe site da B pela região da banana. Dando disparos. Mas o espaço conquistado na A é gigantesco. Mas não eliminado. Do outro lado o Ale agora sofrendo um pouco mais com o HE. Que foi arremessado pra cima dele. O Venonzeiro atrás de volta. A eliminação vai sofrer também o disparo ali do Felps. Com a eliminação agora sim. Quatro contra quatro. E um embate muito... O que é isso Ale? Tá bom. Vaque. Vaque. Beleza. Tentou ali os disparos e conquistou o abate pra cima do Felps. Do round. Quatro contra três. Jogadores passando por ali. Vinte segundos. A C4 vai sendo colocada no chão agora pela equipe do Flux. O Lux leva o melhor pra cima do Ale no meio da Smoke. Mais uma Smoke fechando a visão da base CT. Lucão se pega o V10 também por aqui. Disparos rolando do outro lado. Muita H&E pra cima do Lux que sobrevive. Tira a cara a Paquetá. Onze a oito no marcador Napa. Onze a oito quebrou o round armado da equipe da Paquetá. Gafolo de Alpe, XNS. Bruno, o Recife. Lemos os dois chats, tá? Tranquilo. Tanto do Gal quanto da Galestv. Não tem prioridade em que a gente lê conforme vão subindo as mensagens. Entrada no B. E aí o Venuzeira pegou a eliminação pra cima do VSM. Ganha espaço agora o Venuzeira pegando o Abate também pra cima do Felps na base CT. Vem agora mais uma flecha pra abertura de Pixel por aqui. O Lucão se fica botando na piscina, eliminando o primeiro jogador. Tem uma Murotov nas mãos. Parte pra cima o Lux traz de volta a eliminação. Pega o terceiro adversário por aqui. O Finto também é batido. Cai na sequência e o Flux vence o round. Onze a oito na Paquetá. E aí no 4v4 o Bombadá tá livre. Ué? Não tem ninguém no Bombadá. Mas olha só. Vamos lá. Vamos tentar entender. Rotacionou aqui por um seguinte fator amarelo. Perderam mais um jogador. Certo? Perderam aqui. Perderam o Bomb e entrega o round. É. Eu alei. Caso isso aconteça eles voltam com mais uma compra. Tem abertura de Bomb sendo feita por aqui. O Destiny trazendo eliminação acima do Wood. Demora muito a equipe do Fluxo pra jogar. A C4 tá na B, Napa. O round aqui é da Paquetá, tá? O round aqui é da Paquetá, Napa. Será? É possível. É possível sim. O Lux no domínio do Bomb. Demorou uma eternidade pra jogar. E perdeu o round no tempo. Segundos de round. Nada. Nada. E agora a cima do ataque vem, Napa. O Gafor, o Pô. A primeira eliminação. Olha a puxagem da Galo Estrela. É, Napa aqui de novo, tá? 10 segundos. Alta guarda arma que é melhor que vocês fazem. 12 a 11 por aqui. E muito obrigado ao Capta por... Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele deu 50 inscrições de presente. Ale fazendo essa marcação dupla. Abertura de pixel. VSM, eliminação. O Felp está de volta. Pega ali a eliminação. Agora o Wood pra cima. Dois vivos apenas. A C4 tá na passagem. O número 3 rotacionando. E tem ataque pro campanário. Acho que o Destiny não viu o jogador passando lá pro balcone. Napa. O XNS derruba o Lucas do lado de cá. 40 segundos. O secretário volta pra B de novo. Uma indecisão danada. O Lucão se agora trazendo de volta a eliminação pra cima do XNS. E o Destiny no meio do caminho vai travar C4. E vai garantir o contrato. Olha. Bom. Dois contra dois. Napa. E aqui o Galdi acabou. Treze a doze. É simples assim. Treze a doze. Lucão se pode. É. Não pode mais não. Porque foi eliminado. Justamente. O camisa três ali. O Gaflo tava voltando. Tava chegando aí. Em base CT. Tava bem distante de tudo que tava acontecendo. Disparos do Lucão se aqui pra cima do Gaflo. Do outro lado. Tem movimentação do Lucão se era tomando tiros também. Pela região do carro. Disparos da smoke. Tem jogador ali. Avançado no Tavares. É o Felps que tá por ali. E o Venom não vê a Napa. Ele tem ainda uma smoke pra frente. Trabalhar. Só que ele tá sozinho no bombe da B. A movimentação agora do fluxo. Vem pra um ataque do Felps. O Venom Zera deixa a Molotov. Trabalha ali a rotação. Olha aí agora voltando pro bombe da B. Dois jogadores. Aliás, um. Quem falou 15? Fui eu? Quem falou 15? Amarelo? Não sei. Pera aí. Não sei se foi eu. Às vezes foi isso. Eu não sei se foi eu. Fala mais alguma coisa aí. Quatro jogadores do fluxo vindo pra cá, Napa. A movimentação acontece por aqui. Com o Flash Bang. Disparo do Gafolo. Ganha agora o avanço. O Venom Zera eliminado pelo VSM. Na sequência de round. Gafolo também eliminado. Com um terceiro jogador. Duracando por ali. O Ale fica cego. Mesmo assim leva a melhor. Três contra três dentro do round. Diz que estão rolando. Bombe sendo atacado. C4 fica pelo caminho. Avança o Felps agora pra rir de um dado. E tá... Meu Deus. Bom, beleza. Tá dentro do bombe ali. A C4 vai sendo colocada no solo. Nas mãos do Lux, Napa. E o Woody tá sobrando ainda dentro do round. Três contra dois. Na piscina. O Destiny já movimentando ali próximo do bombe. Molotov na tripla. Sabem que o jogador não saiu do bombe site. O Woody, por enquanto, trabalha a movimentação aqui pelo bombe site da B. Na região da banana. E o Lux tá sozinho contra três jogadores por enquanto. Napa eliminou o primeiro cara a sequência. Agora o Woody trabalha a sequência de round. O Woody tentando coletar uma com a 47. Passando pra dentro da smoke. C4 sendo defusado. A letra por ali. O Rufus acontecendo. E 14 a 13. Napa. Sabia que tinha um jogador no caixão, Napa. É, mas não... Galera. O Woody não tinha por que tentar. Não valia a pena ele perder a arma. Por isso que ele não foi. A zoeira, lógico, o Donen tentou. Mas... Não dava pra ele. Hum, queimou. Meu Deus. Errou. Errou. Ele errou. Ele errou, Napa. O Lux tá por aqui chamando atenção. Agora a queda acontece. Troca-tiros aqui. Eliminação do XNS pra cima dele. Enquanto isso, no lustre do castelo. O Flux agora sim entende que o bombe da B é deles. Passa agora rapidamente pra dentro do bombe. 4 contra 3. Chegada do Alen. Aqui no meio da smoke dando disparos. Não consegue eliminação. Agora se achou o crã do Colocão. 3 contra 3, Napa. Olha, não sei não, viu? Eu acho que não vai tentar. Não. Não vai vir. Tem que guardar armamento. É pivoso. Já estão lá no bombsite. Dá 15 fluxo. 15 paquetá por aqui. Olha. Por aqui a entrada. O bombe tá aqui acontecendo. O Benozeira dá uns disparos ali. Eliminado pelo BSM. Tenta trazer de volta o Alen. Consegue eliminação por cima do Lux. 4 contra 4. O BSM extremamente machucado partindo pro bombe. Fica preso ali o Alen no meio da smoke tentando sobreviver. Enquanto seus companheiros vão estar por aqui. Disparos rolando pra cima dele. Vem. No tempo que tem. Quem tá pra ali? O Lucão, Zinapa. Ele tá literalmente no pixel vendido. Pega o primeiro. Cai ali o segundo. Finaliza o top. 16 a 13. Fluxo classificado, Napa. Invelhecer. Aí, clube do fluxo. Aqui garante o ponto. Audio. Aqui garante. Tchau. Tá listening. LIC. ipu. Transcrição e Legendas Pedro Negri